Então você quer saber o preço de um implante dentário. O que todo mundo quer saber, se você está vendo esse vídeo, é porque você está procurando também saber o preço. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar o norte a respeito dos preços dos implantes dentários. A primeira coisa que você tem a fazer é dar um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal ativando o sininho de notificação, porque assim você vai me ajudar a crescer o canal e não te custa absolutamente nada. Gente, por que que vocês perguntam, perguntam, perguntam os preços por aí e os dentistas, os cirurgiões dentistas não falam de valores? Simples, porque você tem que averiguar, examinar o paciente presencialmente, pessoalmente, para ver o caso clínico e aí se estipular-se um valor do tratamento, gente. A gente não pode por e-mail, por telefone, por whatsapp, simplesmente, ah, quanto aqui é o implante? Cara, isso não é um pedaço de bolo, isso não é uma caneta, entendeu? Um material comprado numa casa de ferragens para você simplesmente ligar e dizer quanto é que custa o pedaço de bolo, entendeu? Então você tem sim que passar pela consulta de averiguação para aí sim o teu dentista falar para você de acordo com o teu caso, que não é igual o do vizinho, entende? Por que que o mesmo preço não é o do vizinho? Que se eu te falar que o implante custa X, você vai falar para o teu vizinho que o implante foi X? E por telefone tu me perguntou isso e o teu vizinho vai acreditar quando, na verdade, o caso dele é muito mais complexo, entende? O preço dos implantes dentários vão variar muito se você vai usar um implante nacional, um implante importado ou se você vai recuperar apenas um dente ou várias unidades dentárias. Porque normalmente os dentistas aí, eles costumam tirar 10 a 20% do valor quando são vários dentes a serem recuperados, entende? Então se é só um dentinho, fica difícil dar um desconto muito grande. Se são vários dentes a serem recuperados, sim, você vai conseguir um valor mais baixo. Outra questão a ser considerada é o gabarito desse profissional. Normalmente para fazer implantes dentários você tem que ter uma pós-graduação a nível de especialização. E se o profissional se qualificou, fez uma, duas, três especializações, mestrado, doutorado, claro que ele vai cobrar mais por esse tipo de serviço. Uma última questão a ser considerada é, se você determina um tempo para o teu cirurgião, Ah, doutor, eu quero essa reabilitação aqui em um mês. Claro que ele vai te cobrar mais por isso, porque ele vai estar te dando exclusividade, vai estar fechando a agenda dele aí para você, praticamente, ou sei lá, 15 dias. Como existe um tipo de implante que se chama carga imediata, ele é um pouco mais oneroso do que a reabilitação que você vai fazer, por exemplo, em 4 ou 6 meses. Então quanto mais pressa você tiver da conclusão do teu tratamento, um pouco mais onerosa vai ficar, sim. Eu espero ter te dado um norte, um rumo, sobre preços, valores de implantes dentários. Não pergunte sobre números para nenhum cirurgião dentista, porque ele não vai te falar. Isso fere, inclusive, o nosso código de ética odontológico, o CRO. Então se eu te ajudei de alguma forma, deixa um joinha nesse vídeo, um like, que você vai me ajudar a crescer esse canal. Se eu não te ajudei em nada, também deixa um dislike, que não tem problema algum. Um grande abraço e até a próxima.